Oi turma, tudo certinho? A nova portaria revela que é preciso ter um comprovante de residência para que você continue no programa Bolsa Família, principalmente fazendo as atualizações. E muita gente nesse momento não tem como provar que mora naquele local. Não tem uma conta de luz, não tem uma conta de água, não tem uma conta de internet, até porque o Bolsa Família é voltado para as famílias de baixa renda e geralmente muita gente vive abaixo da linha da pobreza e aí precisa ter aquela conta de luz clandestina, conta de água. Claro que não é todos, mas uma grande maioria vive nessa situação. E aí é que está. Há um tempo atrás não era necessário ter o comprovante de residência, mas agora existe essa exigência ao atualizar o sistema. Então é preciso, caso você não leve, não tem como atualizar, e aí você pode ter o seu benefício cancelado. Mas existe uma saída para você. Você pode sim fazer e provar que você mora naquela residência e é nesse vídeo que eu vou explicar para você agora. Então preste bastante atenção. Se você conhece alguém que está na mesma situação que você ou está nessa situação que a gente citou, por gentileza, compartilhe esse vídeo o mais rápido possível para que essa pessoa possa se atentar e correr atrás aí o quanto antes. Mas antes de tudo eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades e se você ainda assim tiver dúvida, por gentileza, deixe nos comentários abaixo que será um grande prazer responder e ter todos vocês aqui, beleza? Mas sem enrolação, sem demora, vamos para o que interessa. Bom, a atualização cadastral é algo muito importante, não só para o Bolsa Família, como para qualquer outro programa social do governo federal. E existe grande risco de, caso você não venha atualizar, ter realmente o seu benefício cancelado. Primeiro tem o aviso, bloqueio, depois o cancelamento, né? Então como eu já tinha explicado há um tempo atrás, não tinha essa exigência, hoje tem. Então você não tem o comprovante e o que fazer. Bom, eu vou trazer algumas dicas para vocês estarem fazendo. Primeiro é aquele que você pode se dirigir até uma associação de moradores e solicitar um documento provando que você mora naquela localidade e nesse documento tem que ter as testemunhas. Quantas testemunhas eu tenho que botar? Acima de dois, quantas você puder. E de preferência, caso a associação te dê um documento, seria muito importante autenticar ou reconhecer firma. Como eu faço isso? Você vai no cartório de notas e pede para fazer a autenticação ou reconhecimento de firma. Deve custar hoje, aproximadamente, não passa mais de R$ 7,00. E esse documento tem um prazo de validade. Então é muito importante para você. Outra coisa também é o que você pode fazer para provar. Você pode, a próprio punho, fazer uma documentação escrevendo, falando que mora naquela residência, naquela rua, naquela quadra. Deixar bem especificado. Você vai especificar bem onde você mora. Eu moro na rua tal, há tanto tempo. Tudo direitinho. Colocando o seu CPF, seu RG, os seus dados. O máximo de dados que você puder colocar em um papel, uma folha de papel. E, em seguida, você vai pedir algum conhecido que conheça você bem. E aí você vai colocar ele como testemunha. Você pode fazer esse documento também em um Alan House. Após fazendo esse documento, você se dirige até o cartório de notas, pede abertura de firma e depois você reconhece a firma, a sua assinatura, ali naquele momento, dentro do cartório. E será que isso realmente vai surtir efeito? Sim, gente. Porque no momento que você reconhece firma, que você assina e você declara que você mora ali, então, aquele documento, ele passa a ter validade. Ele passa a ser um documento oficial. Tanto é que, se você estiver mentindo com esse documento, você pode sofrer consequências, até mesmo uma prisão. Ou responder um inquérito. Então, esse documento se torna oficial quando você vai em um cartório oficial de notas e ali, naquele momento, você assina. E ali vai ter também as testemunhas provando que você mora naquela localidade. Então, vira um documento oficial. Eu vou trazer aqui uma história bem curta, bem rápida. Em um determinado tempo, eu precisava de uma documentação, só que eu morava em uma casa de aluguel. E isso era um documento para o Detran. Era um documento de extrema importância. E eu não tinha um comprovante naquela localidade. E esse local onde eu precisava levar, ali no Detran, era bem burocrático. E aí, o que aconteceu? Eu fiz uma documentação a próprio punho, declarando que eu morava naquela localidade. Reconheci firma, abri. Eu não me lembro muito bem, mas custou R$ 5, R$ 7,00 para poder fazer a abertura de firma. Reconheci essa firma e levei esse documento. E esse documento serviu como, realmente, eu morava naquela localidade. Então, eles têm que aceitar, pois é, um documento oficial. Então, dessa maneira, você consegue. Teve inscritos que falaram, Silvas, mas eu moro em invasão, eu moro em um loteamento, onde não tem nem água, nem luz. E o que é que eu faço? Até porque eles pedem um comprovante que esteja na data atual. Não quer um comprovante de... Porque, por exemplo, você tinha uma conta de luz e as coisas apertaram para você e, de repente, cortaram sua luz há dois, três anos atrás. Eles não querem daquele tempo. Eles querem do atual. Então, é uma ótima dica, uma ótima saída para você que está tentando ter um comprovante e não consegue, tá? Então, eu espero aqui ter te ajudado. Se você tiver dúvida, por gentileza, deixe nos comentários abaixo que será um grande prazer responder e ter todos vocês aqui. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e valeu.